Tá aí socializado? Tá. Se arrepende? Chega, né? Chega, mas se arrepende o que fez? Eu não aguento tirar cadeia a mais. Você mata um, tira 20, 15 anos de cadeia. Só, né? Só? É, se você matar um elemento, aí você tira 15 anos de cadeia. Eu não aguento tirar cadeia a mais. Só, né? Tirar 15, 20 só. Mas quantos anos de vida tiveram as pessoas que você matou? Como assim? Quantos anos de vida tiveram as pessoas que você matou após você matar? Quantos anos de vida? É. Quantos eles tinham de vida? Quantos anos de vida eles tiveram após a morte deles? Eu sei. Nenhum. Nenhum? Nenhum dia, nenhum minuto a mais. E você, após 10, 15 anos, conseguiu ter o convívio social novamente. Conseguiu ter o prazer do seu direito de ir e vir. Coisa que as pessoas que morreram através dos seus atos não tiveram mais. Então, só 15, 20 anos não é só. É pouco. Entendeu? Ainda mais pra família. Imagina você perder seu filho. Você que tá aqui organizando isso daqui. Você acha que é justo apenas 15 anos pra uma pessoa que tirar a vida do seu filho? Sim. Mas ele pode tirar a mim? Bom, existe o instrumento da legítima defesa. Se houver legítima defesa, você pode garantir a sua vida. Mas se não houver, não pode. Não, mas nunca matei ele. Mas estava dentro da legítima defesa? Na maioria, sim. Tá. Eu vou falar da parte que não estava. Seu primeiro assassinato foi legítima defesa? Mas tomei um soco. É proporcional? E um monte de pontapé. Mas é proporcional. Você tomou no momento... Olha só. Você tomou um soco e pontapés. Ponto. E após um ano, dois anos depois, você se vingou. Isso não é legítima defesa. Eu concordo contigo. No momento, olha só. Chega um vagabundo, começa a te bater, querer tirar a sua vida, você tem que se defender. Eu sou totalmente pró-legítima defesa. Não é à toa que eu ando armado, meus seguranças andam armados. Não ando armado pra brincar. Ando armado pra se defender. Mas no momento que a gente desvirtua, a gente distorce a legítima defesa, não é bacana. Esse é o meu pensamento. Não tive sua razão, não. Mas a maioria dos meus crimes foi mais pra defender, pra defender amigos que a gente gosta. Às vezes não tem atitude, entendeu? E aí, pessoalmente, na cadeia. Na época, eu tava o quê? 480 anos minha condenação era. Tá? Mas nunca tira isso. Logicamente, até 30. Como eu tive que matar mais três que me deram a satisfacada aqui, aí eu fui condenado à lei dos 40. Entendeu? Com direito a recurso. Enquanto eu fui embora agora. Tá? Faz três anos e meio que eu tô na rua só. Sim, eu não tô aqui pra julgar seus atos passados. Não, eu sei. Bom, o juízo do homem te liberou. Correto? O judiciário falou que você tá livre. Então não vai ser o Gabriel Monteiro que vai querer tirar a sua liberdade. Eu não tenho esse direito, não tenho esse poder, não tenho a legitimidade pra isso. Eu não fui eleito pra prender ninguém que esteja solto pelo judiciário. Primeiro ponto. Segundo ponto é julgamento divino, julgamento com Deus. É você e Deus, junto com seus pecados. Eu não tenho nada a ver com isso. A única coisa que eu posso fazer aqui é falar dos meus princípios. Eu, volto a dizer, tirar a vida é errado? Depende. Na legítima defesa, ok. Tanto na lei dos homens, que é a lei do código penal, tanto na lei de Deus, que é a proporcionalidade. É você tentar garantir a sua vida, tentar garantir a vida dos seus familiares, tentar garantir a vida de terceiros. Entendeu? Mas no momento que isso é desvirtuado, no momento que você utiliza de uma posição A, pra meu amigo ficar bem, eu vou matar fulano B. Pro meu irmão A ficar bem, eu vou matar fulano C. Aí a gente tá desvirtuando tudo. Aí vira olho por olho, dente por dente, e todo mundo acaba cego, todo mundo acaba morto, todo mundo acaba sofrendo. Verdade. Eu entendi isso. O que a gente questiona é o seguinte, ele foi lá, matou, errou, cometeu os erros dele, hoje se batizou nas águas, tenta sobreviver, tenta se ressocializar no meio da comunidade, pagou a pena que é estipulada na lei. Então, assim, eu também não concordo com muita coisa do legislativo. Só que, não adianta eu brigar com ele, eu tenho que brigar com a lei, né? Eu tenho que brigar pra que as penas sejam duras. É um caso específico, Pedrinho, qual é a relevância hoje de eu chegar aqui, esculachar o Pedrinho, pegar a minha arma, colocar na cabeça dele, pegar a minha insegurança, vamos todo mundo humilhar o Pedrinho. Eu não vou ganhar nada com isso. Não é da minha atitude, não é dos valores que a minha família me ensinou, eu jamais vou fazer isso. Com tudo, se houver, dentro do termo da lei, a possibilidade eu vou fazer. Mas aquilo que não for do termo da lei, eu posso discutir, debater aqui, a gente fica nas ideias. Mas jamais eu vou também utilizar de atos criminosos pra achar que tô fazendo algo certo e fazer algo errado, entendeu? Porque a vida do justiceiro, né, muitas vezes pensa assim, tipo como iniciou as milícias aqui no Rio de Janeiro. Com o pensamento, ah, de proteção, autoproteção comunitária. Então a gente vai cometer diversos crimes para proteger a comunidade. Olha o que gerou. As milícias são piores do que hoje, que as facções. Ontem morreu o Eco. O Eco, um vagabundo, o maior vagabundo, o maior miliciano do Brasil, foi morto pela polícia civil. Eu até, parabéns aí, vou homenagear todos os policiais civis do Rio de Janeiro. Assim que eles fizeram a ação, me comunicaram. E eu, de pronto, já me comprometi com a polícia civil de homenageá-los. Fizeram muito bem. Esse vagabundo Eco, né, que era o 01 procurado no Brasil. E hoje não comete mais seus atos criminais, porque foi ali abatido pela polícia. Cara, bacana. Assim, a gente, falando um pouco dele aqui, o que eu vejo é o seguinte. O sistema prisional, assim, depois que o preso passa, e eu trabalhei com escoltas de presos ali, né. Trabalhei também em guardas de presos. Eu acho que é, deixa, o que você acha? Queria que você faça um pouco. Eu acho que deixa muito a desejar. Sobre o quê? O preso em si. O preso voltar qualificado para viver na sociedade. O preso sair de lá e, de repente, eu acho que poderia trabalhar, ou poderia, na prisão mesmo, aprender alguma coisa, já sair meio caminhando. Inclusive, tem um corte, né, lá também, o Pedrinho disse que ele é a favor do preso trabalhar, né. Trabalhar. Porque sempre eu falo isso para repórter, quem me entrevistar, né, o governo tinha que fazer o quê? Montar, fabricar uma coluna agrícola para o preso para trabalhar, ter se ordenado. Quando ele sair de perda? Já é previsto na lei, o governo agrícola, mas não é aplicado. Porque o preso sai, vai roubar, vai matar, sai fudido da cadeia, como é que faz isso? O cara do Seme Aberto justamente faz isso. O cara sai ali seis horas da manhã, oito horas da manhã, a depender do presídio, do estado, do município, aí vai e fica de manhã e de tarde, ao descer do sol, ele volta para a cadeia. O cara do Seme Aberto, acontece muito. O cara vai e comete seus atos criminais e dorme na cadeia. Não, eu fiquei três anos no Seme Aberto, então pode ir embora. Lá em Maganguá, em São Vicente. Mas lá é colônia. Colônia agrícola. Não, lá não era colônia. Não, o termo na lei é colônia agrícola, mas a prática não faz a colônia agrícola. Não faz isso. Não paga salário, não paga nada. Não dá dinheiro, não dá nada. Quando você sai de liberdade, você sai zero. O cara faz o quê? Os caras não dão serviço. Não dá nada. Vai roubar. Só para você perguntar uma coisa que eu vi que você falou em uma entrevista aí, que eu achei, até o Gustavo citou, para mim esses dias, que eu achei muito bacana que você falou que alguém falou, ah, bandido bom é bandido morto. Você falou, não. Bandido bom não é bandido morto. Bandido bom é bandido ressocializado. Isso foi perfeito que você falou. Foi mesmo. Eu não desejo o meu, eu tenho aqui meu acervo de ideias. O que eu acho para um serial killer, honestamente, eu não vou mentir para você, eu acho que você deveria ter pego uma pena capital, uma prisão de morte. Por quê? Eu, numa leitura dos meus estudos, da experiência que eu tenho como policial, eu acho bem difícil, bem complicado uma pessoa matar 100 pessoas e voltar para o convívio social. Esse é o meu pensamento. Tem que respeitar porque é o meu pensamento e eu não estou oprimindo ninguém. Agora, no segundo ponto, a Constituição permite? Não, não permite. A Constituição permite prisão perpétua? Não. Nós temos o que aqui, então? Um limite máximo de 40 anos após a reforma do Sérgio Moro para a pessoa ficar presa. Nesses 40 anos, o cara vai ficar ali apenas como um rato? O cara tem que pagar pelos pecados dele? Sim, mas o cara tem que ser requalificado, o cara tem que ter ali aperfeiçoamento, o cara tem que passar por um curso técnico, o cara tem que sair dali outra pessoa. O Estado tem que auxiliar o cara a refletir e ver. Cara, eu errei, eu vou sair daqui melhor. Porque também não adianta o cara ficar ali 40 anos só aprendendo merda, só aprendendo como ser um criminoso maior, como fazer arma artesanal, como matar, como roubar, como organizar uma facção criminosa. O cara só aprende isso hoje na cadeia. E vai para a rua. O cara aplica o quê? O que conheceu. Então, a gente tem que mudar toda essa nuance, mudar tudo isso para colocar o cara na sociedade com pensamento melhor. Mas a gente também não pode ser hipócrita. A única pessoa que pode mudar o coração dela, o caráter dela, a forma dela querer agir é ela própria. Entendeu? Então, é um jogo de time. É a pessoa dizendo, porra, eu fui um safado. Eu fiz isso, 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 isso. Tô errado, atrapalhei minha sociedade. Eu vou mudar. E o Estado chegando e dando os instrumentos. Nossa, você não quer mudar? Então, toma aqui os instrumentos. Vamos fazer com que você seja outra pessoa. E quando você tiver essa liberdade, você vai ser um exemplo para aqueles que estão no crime a não cometer mais seus delitos criminais. Esse é o meu pensamento. Falou bonito. Mas é exatamente isso também que eu penso, bem? Mas é. Tudo isso que ele resumiu é o que eu penso. Também que ele falou para a gente lá é que na verdade...